Eu li num site que sua calcinha diz muito sobre você. É sério? E quem não usa? Ela sempre faz isso? Ela é gostosa e nem faz esforço. A gente precisa ficar aqui se esforçando. Para, não é verdade. Então tá, vai. Que calcinha você tá usando agora? Uma cinza, sei lá. Ninguém gosta de calcinha cinza. Mas pior que isso, é calcinha nude. Eu gosto de nude. Ninguém gosta de calcinha nude. Gustavo, você gosta de nude? Claro, se quiser trocar comigo. Se quiser eu posso te ajudar com isso.